Este é o primeiro balanço do dia sobre a COP28, feito pela zero aqui diariamente, nesta primeira parte a partir de Portugal, mas seguindo todos os acontecimentos no Dubai e a partir de terça-feira já desde a conferência. Vale a pena então vermos os aspectos mais positivos e negativos daquilo que foi o primeiro dia desta COP28, com uma cerimónia de abertura e alguns anúncios, um deles particularmente importante. E esse merece realmente o nosso semáforo verde. A operacionalização do Fundo para as Perdas e Danos, que irá apoiar os países que sofrem com as consequências das alterações climáticas e os compromissos imediatos de 260 milhões de dólares, é sem dúvida uma notícia particularmente positiva. No entanto, o facto de ser administrado pelo Banco Mundial uma instituição que carece de uma cultura em prol da ação climática mereceu fortes críticas e não há ainda garantias da entrada contínua de verbas e de se vir a atingir o montante muito elevado que será necessário e que os países mais necessitados avaliam em 100 mil milhões de dólares. Por outro lado, naquilo que nós podemos chamar um semáforo amarelo, esta conferência anual das Nações Unidas é sempre um misto de esperança e otimismo, mas arrasado por uma dura realidade de objetivos aquém do necessário ou de promessas que falham. Os discursos da sessão de abertura revelaram isso mesmo, misturando a necessidade de ambição com a aposta na triplicação das energias renováveis e a duplicação da eficiência energética até 2030, mas sem a objetividade de traçar um fim para os combustíveis fósseis e a absoluta necessidade de reduzir imediatamente e de forma vigorosa as emissões de gases com efeito estufa. Porém, e tendo em conta o facto de, aliás, esta COP28 ser no Dubai e com várias notícias que foram sendo publicadas recentemente, há um semáforo vermelho. E ele está diretamente relacionado com o discurso de Al Jaber, o presidente da COP28, que reflete uma insistência na colaboração com as empresas petrolíferas e de gás e de discutíveis objetivos de neutralidade carbónica que podem perpetuar indiretamente a dependência dos combustíveis fósseis, em vez de apresentar, óbvia e claramente, um discurso tendente ao corte imediato e absolutamente necessário destas formas de energia. Quando falamos de neutralidade carbónica, devemos ter em conta que a compensação das emissões é algo que tem vindo a ser cada vez mais questionado e o importante mesmo é reduzi-las. E essa redução não foi alvo de crítica no discurso principal de abertura de Al Jaber. Obrigado.